Oi gente, eu tô me preparando para mais uma leitura paranormal e hoje eu vou receber ela que é símbolo de beleza, começou como modelo, mas tem investido atualmente na carreira de atriz, fez participações em novelas como Rock Store, Sol Nascente e mais recentemente O Tempo Não Para e também se destacou na série de humor Treme Treme, eu tô falando da Thais Schmitt, gente, vamos ver o que vai acontecer nessa leitura? Oi gente, eu sou a Thais Schmitt e vim aqui hoje para uma consulta paranormal com o Edu, tô super ansiosa para ver o que as cartas têm para me dizer. Olá, tudo bom Edu? Tudo bom, é um prazer conhecê-la. Prazer conhecê-la também, eu tava ansiosa viu? Ah, eu também, tá bem rico. Vamos lá ver o que vai vir nessa leitura. Tô curiosa. Bem-vinda, viu? Obrigada. Como que fluirá os diversos setores da vida dela? O que que a espiritualidade, os astros reservam para Thais Schmitt daqui pra frente? Que assim seja e assim se faça. Fica à vontade para tirar 13 e vai me dando uma por vez viradinha pra baixo. Aqui é como você estará agindo, como que as pessoas te enxergarão, o que que você tende a fazer nos próximos meses. E veio uma carta de bastante estratégia e perspicácia. Então apesar de você ter um ascendente em câncer, que é mais emocional e passa para as pessoas um ar de sensibilidade, de emotividade, mas eu vejo que nos próximos meses você estará focada nas coisas que você quer, batalhando bastante pra que essas coisas aconteçam e bem estratégica, racional, lógica, sem perder o foco das coisas. Eu vejo você bem focada, abrindo caminhos pra você e alcançando os seus objetivos. Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Uma irmã? Que idade ela tem? Vai fazer 32. Eu vejo ela passando por um período de finalização de alguma coisa nos próximos meses também e pode ser que ela fique um pouquinho mais tensa ou um pouquinho preocupada, entristecida com alguma coisa que não vai estar muito bacana na vida dela. No caso da irmã da Thais, que apareceu também no jogo, é sempre importante a gente pensar que quando vem uma mensagem indicando que a pessoa pode passar por uma fase de tensão, uma fase de problema, a gente não deve se atormentar com isso e nem sofrer por antecedência. Então, na verdade, tudo isso são alertas pra gente poder levar as situações com mais suavidade, né? Pra que a gente não se torne refém dos problemas. O tarô, os oráculos, de algum modo, tem a função de trazer esses alertas pra que a gente possa mudar algumas das previsões, inclusive contendo as tensões, os conflitos, né? E tentando dar uma amenizada nos problemas. Minha irmã é minha melhor amiga, minha mãe e minha irmã, né? São minhas melhores amigas e, querendo ou não, se ela não tá bem, acaba afetando a mim também, né? E eu percebo a sua imagem sendo totalmente transformada e você bem focada em fazer tudo o que precisa pra se enraizar e se estruturar dentro de um novo modelo de profissão, ainda no cenário artístico. Então, talvez seja o lado de atriz, né? A carreira, nesse âmbito que eu tô vendo ela se estruturando, como eu disse no começo, se fortalecendo bastante e a sua autoimagem passando por um processo de transformação. As pessoas começando a te enxergar de outro modo. E eu tô tendo muitas oportunidades mesmo como atriz, né? Que eu tirei meu DRT, tô fazendo participações em novelas, já fiz humorísticos. Algo que a gente percebe, né? Quando a gente vê a carreira dela, analisa, né? E percebe como foi a trajetória dela, é que ela começou como sexy symbol, né? Já foi capa da Playboy, né? Por algumas edições. Então, a imagem que as pessoas tinham dela é muito voltada pra coisa da sexualidade e da beleza. E o que eu percebo é que ela tá mudando a imagem dela profissional aos poucos, né? E essa mudança vai continuar acontecendo ao longo dos próximos meses. Símbolo de beleza, obviamente, ela vai continuar sendo. Mas o que eu percebo é que daqui pra frente, ela vai ser mais analisada pela imagem dela profissional enquanto atriz. As pessoas tendem a enxergá-la de um modo diferenciado. Observando mais o talento dela e a capacidade artística. Quem você tem da família? Os pais, você tem contato com eles? Conversa bastante? Tem. Meus pais são separados. Minha mãe foi pro meu pai e minha mãe. Pra mim, pra minha irmã. Tá. Tem contato com o pai? Tenho contato. Tem. A mãe, eu percebo bem de saúde nos próximos meses. Vitalizada. Ela tá com quantos anos? 57. Tá. Eu vejo ela fazendo as coisas dela. Em movimento. Disposta. O pai, eu vejo um pouquinho preocupado com algumas coisas. Cabeça quente com algo. Um pouco estressado. Nos próximos meses. A mãe já não. Eu vejo tudo em ordem e fluindo bem com ela. Eu pude perceber a energia da mãe dela também nos próximos meses. Saudável. Disposta. Fazendo as coisas dela do dia a dia. E perceber a energia do pai. O pai um pouco preocupado com algo. Um pouco tenso. Então, realmente, a gente tem que vir de coração aberto pra colher as informações que vão vir. E, às vezes, a gente se surpreende. Porque vem, realmente, informações ligadas a outras pessoas. Eu quero ser... Eu namorei um menino, né? Que ele morreu de acidente de carro. Tá. E ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele foi, não. Ele é, né? E eu até pensei... Eu pensava que eu poderia casar com ele. Porque nós terminamos porque eu vim morar em São Paulo. Não teve um motivo. Sabe? E era uma pessoa assim. A gente se dava muito bem. E eu não tive uma pessoa que eu me dudei tão bem quanto ele. Até um tempo antes dele morrer, né? Eu pensei e falei... Gente, mas será que é o Bruno mesmo que eu vou casar? Tá. Tinha uma ligação forte. Muito forte. E aí, eu tenho contato com a mãe dele até hoje. E a mãe dele me falou que ele estava me esperando. Olha só. É. Vamos dar uma olhada. Vamos. Nós podemos nos concentrar então um pouquinho nele. Eu estou com o nome dele aqui, né? E a data dele, tanto de nascimento como de falecimento. E nós podemos nos concentrar um pouquinho nele, né? E entender como que ele está hoje espiritualmente falando, né? Ou por que que isso aconteceu da forma como aconteceu. É. Gostaria de saber também. Tá. Pensa um pouquinho nele. Vamos nos concentrar nele, então. Quero saber por que que aconteceu isso na vida dele, da forma como aconteceu. E eu quero saber como que ele está espiritualmente hoje em dia. Tira quatro pensando nele. Por que que aconteceu isso desse modo? Tira mais quatro. Como ele está hoje em dia espiritualmente, a nossa pergunta? Ele já entendeu, aceitou a partida? Vamos ver. Vamos ver. Aqui mostra que já havia uma tendência a ele passar por uma experiência de morte em algo parecido com como aconteceu. Então, o que eu quero dizer é que se não fosse da forma como aconteceu, ele poderia ter tido algum outro acidente ou alguma coisa que de algum modo tirasse a vida dele sem ele estar esperando. E sem as pessoas que estavam ao redor dele também estarem esperando. Como ele está hoje? É, eu percebo que ele teve bastante dificuldade de aceitação da morte. Eu sentia também, sabia? Essa dificuldade, né? É, pela forma como aconteceu, é muito difícil, né? Para eles. É, muito jovem. Muito jovem, muito ligado e preso. Principalmente, eu vejo uma figura familiar, feminina também. A mãe dele. A imagem da mãe. Então, eu vejo ele muito ligado. E eu percebo que hoje ele já está mais tranquilo nesse sentido. Ele já aceitou. Eu sabia que ele aceitou. Exatamente. Mas é uma coisa recente, essa aceitação, né? Que já faz alguns anos, né? É recente, faz seis anos. Seis anos, né? Foi em 2012. Eu sinto de uns dois anos para cá. É, por aí mesmo. Ele mais tranquilo assim, sabe? É. A morte do Bruno, desse menino que eu namorei, até foi difícil ele aceitar, mas foi difícil eu aceitar também. Tipo, hoje eu consegui falar nele sem chorar. Porque eu sempre falava nele, eu chorava. Eu não vou chorar. Eu passava por onde foi o acidente, eu chorava. E tipo, sei lá, até eu me culpava um pouco. Mas eu sinto que ele está bem hoje, que ele aceitou. E, que nem ele falou, eu estava no destino dele, né? E só Deus que tem a resposta, né? Eu percebo que o Bruno, de algum modo, ele tinha uma tendência a ter uma vida curta, uma existência curta, e tinha uma tendência a ter algum problema de acidente. Então, embora ele não estivesse preparado para vivenciar essa experiência, isso de algum modo já era propenso, já tinha uma tendência a acontecer. O que importa é que dá para perceber que hoje, apesar das dificuldades que ele teve de aceitação, hoje ele, de algum modo, está em paz, entendeu por que ele precisou passar por essa experiência. Obrigada, né? Imagina! Foi um prazer conhecê-la pessoalmente, viu? Eu gostei muito de fazer a leitura para Thais Schmidt, foi muito bom conhecê-la pessoalmente, ver o lado humano, a mulher que está por trás da artista, e foi um prazer poder conhecê-la pessoalmente. Agora vamos ver o que vem pela frente, quem será que eu vou atender na próxima leitura. Vamos ver, até lá!